A gente parava juntos, eu cometi essa loucura E aí um dia, eu acho que ele tava conversando sobre a origem de São Luís Era o próximo dia do aniversário, que é em setembro E aí papo vai, papo bem e voltou assim no quarto dele Olha aqui, tô com uma ideia de carimbó e tal E as referências dele não eram muito, como é que eu diria, exatas, né? Essa coisa de boi bumbar, por exemplo Não, sobre todo o universo cultural do Maranhão Tinha uma afinidade, gostava de boi, de bombar meio boi e tal Boi bumbar é uma expressão que o povo não usa lá, usa baixo do Pará e no Amazonas Então quando eu lancei isso, eu falava, mas boi bumbar, aquela coisa purista Se fala que boi bumbar, que boi bumbou Eu falei, mas é como o Chico César, que é da Paraíba E botou isso no meio da música Total pra radicalizar Ele começou e eu terminei a voz Legal, mas a gente se sente honrado, viu? Pelo Pinduca, pelo Carimbó A gente ama o Carimbó Quem não ama? E tocou, tocava muito no interior do Maranhão No interior do Nordeste inteiro, né? Talvez aquilo dos lados daqui seja mais raro Mas a gente ouviu, eu ouvi muito Pinduca Tanto que quando eu o conheci, eu fiquei na frente dele Como se eu estivesse na frente do Bob Dylan, assim Reverente e tal Ele veio falar comigo, todo elegante, né? Aquela coisa, aquela majestade negra e tal Mas você encontrou ele com aquele comentário, aquele chapéu gigante Aí dá mais um susto Aquele mercado pelo que ele fez na cabeça Todos brancos Na real, só pra concluir aquela conversa anterior A inveja é minha Eu tenho uma grande inveja do Pará Porque... A inveja é uma coisa que eu posso assumir de vez em quando Torna a gente mais digno Porque não para de revelar gente talentosa Não que o Maranhão também não tenha Mas assim, parece que tem uma... Um movimento qualquer lá, uma coisa Uma eletricidade, uma rotatividade e tal Que faz com que as pessoas vão surgindo e surgindo E se revelarem uma situação E é bacana isso Porque ali é um grande talento Mas tem outros, como o próprio Felipe Cordeiro Que é parceiro dela, que é um amigo também Então você fica impressionado com a velocidade Com que os nomes se sucedem e tal Então é uma coisa muito... Então vamos fazer uma música minha do Felipe